E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou bater um papo legal com vocês sobre como as pedras preciosas são encontradas na natureza. A gente tem uma noção, a gente imagina que as pedras preciosas são encontradas de uma certa forma na natureza, bem bonitas. Por exemplo, como essas aqui. Porém, você sabe que essas pedras aqui já estão lapidadas, mas como as pedras preciosas, as pedras valiosas do Brasil e do mundo são realmente encontradas na natureza. Então eu estou aqui com várias pedras para a gente bater um papo legal, mostrar algumas pedras para vocês e mostrar como as pedras preciosas são encontradas na natureza antes de virarem assim, antes de ficarem joias bem bonitas, como essas pedras aqui. Eu vou mostrar cada uma dessas pedras, eu já já vou falar que pedras preciosas são essas que você está vendo aqui. E a gente vai bater um papo onde eu vou mostrar um pouco cada uma das pedras preciosas, vou mostrar qual é o nome de cada uma delas, o que elas são e como algumas delas são encontradas na natureza. Eu sou o Jair Monteiro, esse é o canal Pedras e Achados e aqui a gente bate um papo legal sobre o mundo das pedras preciosas. Então hoje você vai aprender, vai identificar, vai olhar junto comigo aqui várias pedras preciosas, como elas são encontradas na natureza, olha só que bacana. Então vamos começar por onde? Eu vou começar por aqui logo. Eu vou começar por esse monte de pedras que você está vendo aqui, olha, vamos bater um papo sobre essas pedras aqui. Porque essas pedras aqui, todas elas, são na verdade rubis e safiras. Eu sei que você está vendo algumas pedras vermelhas aparecendo aqui, olha, por aqui, você poderia imaginar que elas são rubis, de fato são rubis, tá? Olha aqui, deixa eu colocar um ângulo aqui. Eu tenho algumas peças aqui de rubis e safiras que eu quero bater um papo legal com vocês sobre como elas são encontradas na natureza. A primeira vista, todas essas pedras aqui, que essas aqui já estão separadas, tá? A primeira, o primeiro olhar, elas parecem pedras comuns, né? Aquelas pedras que a gente encontra roladas de rio, por aí. Mas na verdade são rubis e safiras que vieram da Chapada Diamantina. Essa pedrinha aqui avermelhada parece aqueles quartos rolados de rio, mas na verdade é um rubi. Ele não chegou a atingir a cor vermelha ideal de um rubi, mas sim trata-se de um rubi verdadeiro, tá? Então imagina só, você não quer imaginar que pedras assim seriam rubis ou safiras verdadeiros. Como é que você identifica uma pedra dessa aqui na natureza? Olha, os rubis, primeiramente, ele tem essa corzinha, que é uma cor avermelhada, meio puxada para o rosa, os rubis no Brasil. Não temos rubis de altíssima qualidade no Brasil, porém todos os rubis são consideradas pedras de altíssimo valor. Dá para lapidar pedras pequenas nesse caso aqui, né? Essas aqui já estão, elas também são da Chapada Diamantina, já são pedras um pouco mais coradas. É coradas, dá para ver pela cor dos rubis, mas como você identifica a característica de um rubi ou de uma safira, que são o mesmo tipo de pedra, sem necessariamente olhar pela cor, porque a safira pode ter qualquer outra cor. E como eu mostrei, tem rubis que não tem essa cor vermelha tão vivo como aquele outro que eu mostrei agora há pouco. Primeiro ponto eu só vou mostrar aqui, porque eu preciso de um vídeo só falando de rubis para mostrar todas as características que você precisa observar. Mas o primeiro ponto são pedras extremamente pesadas. O primeiro ponto é que elas são pedras extremamente pesadas. Ele tem um desenho um pouco diferenciado, que lembra um pouco uma trama de tecido. Esse detalhe às vezes não é tão fácil de observar nas pedras, porque você precisa ter um ângulo ideal para analisar esses desenhos de forma de trama de tecido, além de ser uma pedra extremamente dura. Esse aspecto lisinho também, olha, é um outro aspecto aqui interessante do rubi, olha. Essa formação aqui, está vendo? Essa chapinha aqui, ela era uma chapinha de uma forma hexagonal, foi sendo desgastada e ficou assim. O rubi aqui não chegou a se formar, não chegou a ficar vermelho, por isso não é uma pedra tão valiosa, mas é um rubi autêntico, né? É uma coisa que passaria fácil se você estivesse em um lugar com um monte de pedras de rubi ou de safira para poder identificar. Eu quero mostrar hoje como as pedras são na natureza e não necessariamente mostrar todos os detalhes da identificação. É como eu falei, tem um vídeo só para falar sobre rubi e sobre safiras. E esse aqui tem aquele aspecto de trama de tecido que eu queria mostrar para vocês, olha. Olha como é interessante isso aqui, dá para observar. Alguma tem até um efeito 3D. Existe um outro tipo de safira, que são essas peças aqui, também são encontradas lá na região. Elas são extremamente duras, lisinhas e são pesadas para caramba. Então, toda pedra que você encontrar que for pesada, tiver uma cor bonita e for bastante pesada, desconfie que aquela pode ser uma pedra preciosa. Parece que já foi polida, na verdade, essas pedras, né? De tão brilhosas que são. São algumas safiras da Chapada Diamantina, algumas raridades. Essa cor meio esverdeada, mas a gente também tem essa monstruosidade aqui, que é uma safira azul. Olha só essas camadinhas e esse reflexo dessa pedra aqui. Esse aqui é um tamanho grande, tá? Não estou falando que toda pedra você vai achar. Um tamanho enorme como esse daqui, que esse aqui é um achado, assim, gigantesco. Mas olha só, essas plaquinhas, essa camada, assim, amontoada, é uma característica que você consegue observar em uma safira, em um corindon, em um rubi ou em uma safira. Eu só estou pegando essa pedra bem grande aqui, especial, só para a gente conseguir ver todos esses detalhes, que são detalhes que também aparecem nas pedras pequenas. Só que tem que olhar com um pouco de mais calma, um pouco mais de paciência, para você conseguir ver esses mesmos detalhes que está vendo aqui. Beleza, então esses foram os rubis, safiras, e esses aqui foram os corindons. E essa outra pedra vermelha linda que eu mostrei para vocês no início. Essas pedrinhas aqui, ó. Essas aqui não são rubis, são pedras de altíssima qualidade, mas essas são as famosas granadas. Como a granada é em estado bruto? Será que ela é assim? Olha como é a granada em estado bruto. Olha como é que você encontra a granada, ó. Essas aqui não são granadas de alta qualidade, mas a gente consegue ver os vermelhinhos aparecendo ali, é que elas não tomam olhadas aqui, ó. Às vezes elas parecem bolinhas, assim, ó. Você consegue achar essas pedras no rio. Elas geralmente não são muito grandes, são pequenininhas assim, são vermelhinhas. São até mais vermelhinhas do que essas aqui. Olha só, está vendo lá? Está cheio de pedrinhas vermelhas, ó. Olha lá uma lá, aparecendo ali. Essas são as famosas granadas. Também é outra pedra muito pesada. Mais fácil de achar no rio do que rubis ou safiras. Ela parece, está vendo lá o vermelhinho dela? Parece rubi, parece um pouco com rubi, mas não é. A gente já mostrou como você identifica a diferença de uma granada para um rubi. Olha, bonito, né? Você consegue ver lá o detalhezinho da pedra, né? Quando eu coloco assim no sol, você consegue ver o vermelhinho dela aparecendo lá, ó. É assim que você acha. Essas são as granadas. Ela tem esses formatozinhos, olha. Olha só, está vendo? Daqui você vai tirando as pedras que dão certo para fazer a lapidação, ó. Essa é a famosa granada. Daqui que saem essas pedras lindas, assim, ó. E essa outra azul aqui que não é uma granada? Essa outra azul aqui é um topázio. Como é que você acha o topázio na natureza, hein? Vamos dar uma olhada nos topázios agora, ó. Você consegue achar o topázio assim. Uma outra dica sobre granada, ainda falando, é que elas são um dos indicadores, um dos indicadores de diamante, tá? Se você achar granada, pode ser que você não ache uma granada boa. Essas aqui não estão boas para lapidar. Mas onde tem granada, pode ter os famosos diamantes. Tá, mas como é que você... É, e agora também essa azul que é o topázio. Eu tenho aqui os topázios. Olha aqui também mais um topázio. Que esse aqui é o topázio imperial. Olha aqui um topázio azul. Aqui a gente tem, olha, um outro topázio azul natural. Geralmente o topázio você vai achar o rolado de rio com esse aspecto aqui, ó. Ele é meio fosco por fora, mas por dentro ele é todo cristalino. Esse outro aqui, ele é meio amarelado, tá vendo? Só que ele tá quebrado. Ele parece até um cristal de quarzo, só que a diferença é que ele brilha bastante. Chega a ser confundido com o diamante por causa do brilho dele. Ele tem umas camadas retinhas, olha. Ele quebra reto, diferente de um cristal de quarzo. Ele pode ser assim, ele pode ser totalmente transparente, branquinho, ou ele pode ser assim. Também azul, olha. Pedrinha linda essa daqui. Eles são assim, foscos por fora, geralmente, mas por dentro é totalmente cristalino. Esse é o topázio. Então, esses aqui são os topázios, esses aqui são os topázios imperiais. Lindo, mais raro, né? Só acha lá em Minas Gerais, esse tipo aqui. Então, nem vou falar como é um topázio imperial na natureza, porque se você não estiver em Minas Gerais, na região de Ouro Preto, dificilmente você vai achar um topázio imperial na natureza. Tem várias cores de topázio, tá? Mas as principais e as mais conhecidas, né? Olha o azul, como é bonito esse topázio azul. Natural. Olha o azul clarinho, ela é linda, né? Pedra linda essa aqui. O topázio branquinho também a gente consegue fazer assim, é fazer lindas joias, né? O topázio totalmente transparente. E outras pedras preciosas, como é que você identifica? Eu também tenho uma pedra aqui que eu esqueci de mostrar. Eu já falei para vocês como é a granada, como é o topázio, e como são, deixa eu pegar aqui de volta, rubis e safiras na natureza. Alguns. Porém, existe um tipo de rubi que eu esqueci de mostrar aqui, que eu queria mostrar para vocês prestarem atenção. É uma pedrinha assim, olha. Isso daqui, na verdade, também é um rubi. Isso aqui é um rubi. Ele não tem uma qualidade boa para lapidação, porque ele está muito poroso, mas olha essa pedra, ela é verde e tem esses pontinhos vermelhos aqui espalhados. Essa pedrinha verde aqui chama zoisita. Essa zoisita é a matriz, é uma das matrizes onde se forma um rubi. Então, se você estiver andando por aí, olha, você está vendo uma pedrinha verde com esses pontos rosas bem vivos. Mesmo quando você molha, você vê melhor esse ponto rosa aqui. Isso aqui pode ser rubi, pode ser já indicativo que na região tem rubi. Então, aqui a gente tem a zoisita com o rubi todo misturado aqui. Essas aqui são lindas pedras para coleção. Não dá uma boa lapidação. Dá para lapidar, mas não dá uma boa lapidação assim para fazer uma joia. Mas é uma pedra bonita, ele chama atenção, né? Então, fica atento a esse tipo de rubi também. Olha, ele é um vermelho puxado para o rosa. Diferente do vermelho da granada, que é um vermelho mais vermelhinho mesmo, puxado para o vinho, tá? O vermelho do rubi é um vermelho que puxa levemente para o rosa. Então, é bom a gente ficar atento a essa diferença de cor entre o rubi e a granada. Olha, eu mostrei mais aqui mais um pouco do topazio. De novo, esse aqui eu achei um branquinho aqui, olha. Parece um cristal de quartzo, mas não é. Ele é fosco por fora. Ele é pesado também, tá? O cristal de topazio é pesado. Então, as pedras que a gente viu hoje são, eu mostrei para vocês, os rubis. Como alguns rubis são na natureza, cuidado com essas pedrinhas. Cuidado, eu digo assim, preste mais atenção, porque nem sempre são cristais de quartzo. Principalmente essas mais lisinhas, assim, super lisinhas. pode ser ágata também, na natureza, mas olha. Olha aqui o detalhe que eu quis falar do rubi, ó. Ó. Essas camadasinhas, tá vendo, ó. O que a gente viu naquela safira grande, ó. É o mesmo efeito, tá vendo, ó. Tem uma pedra grande e tem uma pedra pequena. Olha, o mesmo efeito. Tá vendo esse efeito aqui, ó. Se você estiver achando alguma pedrinha por aí na natureza, tá tendo esse efeito aqui, ó. Olha. Olha que perfeição, ó. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre identificação dos rubis de safiras, pelas características, pelo DNA que a gente chama. Mas você viu hoje rubis de safiras, a gente viu essas, esse rubi diferentão, que ele tá na matriz de zoisita. Você viu algumas dessas safiras diferentes, super pesadas, chega a ser espelhadas muito pesadas disso daqui. A gente viu o topázio, a gente viu o topázio e a gente viu a granada. As granadas e o topázio. Olha que lindas. Lembrando que todas essas pedras que eu mostrei são extremamente pesadas. Então, se você estiver encontrando pedras pesadas na natureza, preste um pouco de atenção porque todas essas pedras que eu mostrei, elas não têm o mesmo peso de uma pedra comum. São consideradas pedras muito pesadas para o tamanho. Eu tenho mais pedras para mostrar aqui, mas vai ficar para um outro vídeo para a gente não estender demais falando aqui. Mas eu quero mostrar algumas outras pedras como elas se formam na natureza, como é, como a gente identifica, como diferencia. Eu vou aproveitar para comparar algumas que a gente tem aqui também. Mas vai ficar para uma próxima parte para não ficar tão longo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, hein? Até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!